Fala galera, eu sou o Renato e hoje trago pra você uma recomendação de leitura que todo fã de fantasia e principalmente de RPG deveria, sim digo, deveria estar lendo, acredite. Vamos falar de Dragoneiro. Dragoneiro é um quadrinho lançado pela editora italiana Bonelli e publicado no Brasil pela editora Mythos. E garanto que é uma das melhores obras de gênero de fantasia lançada atualmente no Brasil. E neste vídeo pretendo apresentá-lo e tentar convencê-lo a conhecê-lo. Então, já vai deixando o like pra dar aquela força para o canal, não deixe de se inscrever caso já não seja inscrito. E se você gosta do nosso conteúdo e quiser, e puder, cogite apoiar o nosso canal financeiramente. Você pode fazê-lo de diversas formas, seja mensalmente, começando com apenas 4 reais através do nosso apoia-se, ou tornando-se membro do canal. Ou, se preferir, pode nos apoiar a qualquer valor pelo nosso Pix, no e-mail apoia.com.br. Todos os links para conhecer nossa campanha de financiamento, todos os benefícios e recompensas, estão na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá. E é através do seu apoio que somos capazes de trazer mais conteúdo como esse. Então, vamos pro vídeo. Dragoneiro é um nome diferente, até estranho, eu acho. Essa é a alcunha que o protagonista da série carrega. Ele é um caçador de dragões. É o que o dragoneiro significa. Só que não só isso. Explico isso daqui a pouco. Nas histórias, nós acompanhamos as aventuras de Ian Aranil, um batedor imperial a serviço do governo de Erundar. Um reino regido por um governo centralizado. Um império composto por ordens e raças como magos, tecnocratas, augentes, ogros, anões. Ian, o protagonista, é acompanhado pelo seu amigo e companheiro, o orc Gimor. Sim, nós temos um orc e também temos uma pequena elfa, chamada Siena. Uma jovem muito ligada à natureza, vegana e capaz de lançar alguns tipos interessantes de magias. Ian e Gimor fazem parte de uma guilda de batedores, que tem como dever explorar o mundo, registrar os caminhos e definir melhores rotas para toda a população do reino. Portanto, eles são envolvidos em várias missões, viajando por toda a parte através das terras do império e além dela. No primeiro arco de aventuras, Ian luta e mata com um dragão, e durante a luta é banhado pelo seu sangue. Com o tempo, vamos descobrindo junto com o protagonista que esse incidente acabou concedendo poderes para ele, que vão se revelando aos poucos no decorrer de suas aventuras. Também somos apresentados a diversos personagens, todos muito bem construídos. Posso destacar alguns recorrentes, como o mago Alben, e Alben é aquele tipo de mago clássico, como Gandalf, o Dubledor. E a irmã do protagonista, que é a Mirva, uma alquimista, membro de uma horda de magos cientistas muito interessante, os chamados tecnocratas. A história se passa em Erundar, cercada na região norte por uma grande muralha chamada de Valon, que a divide da terra dos dragões, que agora estão desaparecidos. Território onde os gigantescos monolitos de pedra, formados por sangue dos dragões, funcionam como uma prisão para as estranhas criaturas que são chamadas de abominosos. Uma raça de demônios das trevas, que foram derrotados há muito tempo numa grande invasão ao reino. Então, por que dragoneiro? Ian, o protagonista, é descendente e pertencente a uma linhagem familiar de caçadores de dragões, os chamados dragoneiros. Ou na língua antiga do seu mundo, um valerdardo. O que é um valerdardo? O valerdardo, ele é um aprendiz e caçador de dragões. Na linguagem do povo antigo, significa o vencedor do dragão. E ele só é um valerdardo quando ele está empunhando a espada. Que tem um nome esquisito aqui, que eu não sei pronunciar direito, provavelmente vou tentar falar que vai estar errado, né? É Servasercha. Herdada por seu avô paterno, Aerion. Que era valerdardo antes dele. Foi com ela que matou seu primeiro dragão. E naquela luta, ele foi banhado pelo sangue. E a espada também, banhada pelo sangue, ficou com a lâmina escura. Depois disso, ambos criaram um certo vínculo. E a espada passou a ser mais eficiente na luta contra criaturas das trevas. E isso é apresentado em determinada história do quadrinho. O que posso falar mais, a arte é fabulosa. Desenhada por diversos artistas, mas todos de nível altíssimo. Muito bem detalhada. Uma boa narrativa. Posso destacar o artista Giuseppe Matteioni. Que desenha a minissérie original e as quatro primeiras histórias do primeiro arco. Da série regular. As capas também são belíssimas. Como você pode estar vendo aí, acompanhando pelo vídeo. A narrativa segue a mais clássica das aventuras de fantasia. Bem ao ritmo do Senhor dos Anéis. Tem um quê de steampunk. Como eu havia falado da ordem dos tecnocratas. É uma certa tecnologia retrô, né? Que é bastante interessante. Como armas de fogo. Alguns tipos de aviões e coisas do tipo. Lembra muito o RPG Reino de Ferro. Não sei se vocês conhecem. Mas é um RPG que também tem muito essa questão da retrotecnologia e tudo mais. Em cada edição da série. São apresentados sempre a novos conceitos. Que engrandecem. Um que é bastante legal. Que aparece na quinta edição. É a guilda dos batedores da qual o Ian faz parte. Nós aprendemos sobre o trabalho deles e tudo mais. Também tem uma edição mais na frente. Que apresenta a bizarra espécie lá dos abominosos. E quem são os tais daugentes. Os agentes são uma espécie de... É como se fosse um tipo de zumbi morto-vivo. É uma coisa desse tipo. É bastante interessante. Dragoneiro é uma série em quadrinhos de fantasia. Da editora Sergio Bonelli Editori. Italiana. E foi criada pelos autores Luca Enoch e Stefano Vietti. No Brasil atualmente é lançada de forma bimestral pela editora Mythos. Ela foi lançada em uma edição especial de 2019. Que atualmente está esgotada. Porém você pode adquiri-la através do site Um Livro. Eu vou deixar o link da Amazon. O marketplace lá. Em que você pode comprar a edição. É uma edição que vale muito a pena. A série hoje está na edição 15. Quando eu gravo esse vídeo. Ela é sensacional. Mantém um nível altíssimo. Ela tem uma certa continuidade. Tem uma certa cronologia. Mas nada que impeça você de pegar qualquer número e ler. E você vai conseguir entender mais ou menos o geral que acontece. Ela segue mais ou menos um estilo. Que é próprio da editora italiana. É como séries como... Ela é a mesma editora que lançou Tex. Júlia. Entre outros personagens que a editora Mythos lança. Se quiser dar uma conferida. Vou deixar os links aqui embaixo. Da Amazon. Você também pode comprar direto no site da Mythos. Lá no site da Mythos tem sempre promoção. De 50% e várias edições. Pode ir pegando aos poucos. E lendo. Tirando a edição especial. Todos os outros volumes estão disponíveis ainda. Então se você tiver afim. Se achar interessante. É só correr atrás. Então é isso. Se você chegou até aqui. Comenta aí embaixo. O que você achou do vídeo. Dicas e outras informações. Se você quiser. Mais detalhes da série. Como comentários sobre as edições. Até talvez. A gente pode pensar em fazer uma adaptação. Dos personagens. Ou das classes e tudo mais. Para o Tormenta VTDD. Comenta aí embaixo. Diz para a gente. Que a gente pode trazer mais vídeos da série. A ideia é que esse tipo de vídeo. Seja uma nova série do canal. Se vocês gostarem. A gente pode trazer mais novos. Outros tipos de leitura. Então galera. Abraço para todo mundo. E até a próxima.